É isso aí, paixão Viajo porque preciso Voltei porque te amo Deixa cair Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que vivi Batizou com seu amor o meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço no se vá Fui parceiro dos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui, pois haverá anos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a bela estrada Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar do você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções Tudo isso favorece as emoções E eu já sei como você tem E eu já sei como você tem E eu já sei como você tem E eu já sei como você tem